Na altura, meu corpo também cresceu. Eu vou apresentá-los. Essa é a piloto do Evangelium Unidade 2. A segunda criança. Aska Langley Soryu. Por que você fez isso? É o preço pela vista. Até que saiu barato. Como é que é? Então se liga só nisso aqui, ó! Seu pervertido! Seu pervertido!